Incondicionalmente, incondicionalmente, a paz voltou E nunca mais me abandonará, pois este é o tempo Onde o mal não mais se manifestará Assim, como as minhas ideias Coisas que estragam o dia e a vida Não é uma boa ideia Não querer o bem e a paz Meus melhores momentos são convosco Em busca de paz Virgem Maria Aquela que acalmou meu coração em agonia Aquela que me devolveu a esperança na vida e no futuro Aquela que me salvou Aquela que me curou e curou minha família Aquela que não abandona pessoa alguma Aquela que ama e cuida de cada um Como se fosse seu próprio filho Aquela que acredita nas pessoas E as devolvem ao paraíso Amém 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 Sei que vivi momentos de paz Momentos de luta Entender você Só superando os conflitos Na terra ou no céu Nos desertos Nas montanhas ou nos mares Sei que vivi momentos de solidão E momentos de amor E amizade E amizade E amizade E amizade Toda história começa inocentemente De forma inocente Ingenua e pura Como o comportamento de uma criança Toda criança Toda criança Tem que aprender a viver Pra se adaptar A sua sociedade Toda criança Toda criança tem que aprender Toda criança Toda criança Toda criança Toda criança Toda criança Toda criança activa